Uma empresa que está no mercado há 20 anos e prioriza o bom relacionamento com seus clientes, oferecendo qualidade e confiabilidade. Vamos conhecer a trajetória do grupo Confidecor. Uma empresa que desde o início prioriza o bom relacionamento entre clientes e parceiros. Foi aí que Jaime Filadélfio decidiu empreender. Eu tinha um sonho de ter uma administração, uma equipe de vendas, uma corretora de seguros. E de repente, hoje pode-se dizer que é mais do que um sonho conquistado, né? Porque hoje, na época, eu só tinha um projeto de ter uma corretora de seguros. E hoje a gente é um grupo de empresas e que... então superou o sonho, na verdade. Com rápido crescimento, as parcerias foram acontecendo. E assim, Jaime e Marcelo Felipe decidiram juntos fundar a Confidecor em 2001. Quando começou, foi no quarto da minha casa, quando eu morava com meus pais, no meu quarto. Onde tinha só um computador, uma impressora, na época um fax. Conheci o Jaime em meados dos anos 2000, quando tínhamos cada um sua corretora de seguros e trabalhávamos no mesmo segmento médico, seguro de responsabilidade civil, seguro profissional médico. Decidimos aí unir forças e fundar a Confidecor, administrador e corretora de seguros. Ficamos durante mais de 10 anos aí com a parceria, parceria de sucesso, onde tivemos um empenho grande dentro de algumas seguradoras, e principalmente dentro da Porto Seguro. Ganhamos ali alguns prêmios, ganhamos alguns troféus, viagens, e tivemos aí um grande destaque no mundo empresarial. E essa parceria deu muito certo, obtendo até o reconhecimento nacional da Companhia Porto Seguro, e principalmente pela fidelização de seus clientes. Em 1999, justamente foi quando eu conheci o Jaime. O Jaime tornou-se uma referência para mim e uma pessoa que tornou-se muito amigo da gente. Inclusive, ele trabalhava em outra empresa, só que ele, ao criar a empresa própria, atualmente chamada de Confidecor, aliás, desde o início, fui com ele e nos mantemos praticamente como irmãos desde aquela época. Há 20 anos atrás, então, coincide com o início da Confidecor, conheci o Jaime, era o início, tinha poucos pacientes, a gente tinha muito tempo para conversar e o Jaime sempre foi uma conversa agradável. Em 2005, Jaime e Marcelo dividiram a empresa, o que permitiu a expansão e oferta de produtos para os seus clientes. Com o tempo, os próprios clientes pediam outros tipos de produtos, então a gente foi buscando no mercado outras seguradoras que atendiam. Então, com o tempo, a gente foi expandindo os nossos produtos com consórcio, seguro de carro, seguros empresariais. Eu fico com a Confidecor, certo? Pela experiência que eles têm com o público, principalmente médico, pela atenção, certo? E pelo deslocamento e pela preocupação que eles têm, pelo menos comigo, eu senti muito isso. Estou muito contente com o serviço deles, desde a contratação de seguro, na qual eles realmente pesquisaram, me deram os valores. Já em 2007, a Confidecor abriu uma nova sede no Centro Estratégico de São Bernardo do Campo e passou a oferecer treinamentos para o seu time de vendedores, desenvolvendo uma equipe administrativa eficiente, a fim de oferecer um suporte diferenciado. Porque a gente vinha com vício de outras corretoras que não pagavam, que só abusavam da gente. Por que eu me instalei aqui? Devido à honestidade da Confidecor. Um marco na história da Confidecor foi a renovação da sua identidade visual em 2017, uma mudança que refletiu no propósito profissional da empresa. E todo este crescimento reflete no espírito coletivo da equipe do Grupo Confidecor, que é extremamente positivo. E quando você cuida do bem de alguém é porque aquela pessoa confia em você. Então é um privilégio quando alguém deposita confiança em você. E sobre crescer na empresa, você fica contente, feliz, porque você está crescendo com o grupo e tem chances de crescer dentro da empresa. Eu sinto que aqui eu tenho me desenvolvido bastante, esse lado pessoal, profissional, de comunicação, porque aqui atuando no administrativo da empresa, eu tenho contato diretamente com os clientes, então nós estamos aqui para ser a solução para esses clientes. Então tendo esse contato dia a dia, eu sinto que eu estou evoluindo, que eu estou aprendendo acima de tudo. É muito gratificante ver tanto a satisfação dos nossos clientes, ver os nossos profissionais crescendo também, se desenvolvendo, porque 20 anos é uma vida. Então hoje nós temos parceiros comerciais que já estão 18 anos com a gente, então a gente vê esse desenvolvimento, é muito gratificante. O Grupo Confidecor sempre buscou o crescimento através de sua expertise no segmento. E o cenário, mesmo não sendo tão promissor, não impediu o Grupo Confidecor de expandir os seus negócios. Os produtos já alcançavam todo o Brasil, mas agora com o objetivo de crescimento, só evidencia os muitos anos de sucesso da empresa. Durante a pandemia, a gente, por mais das dificuldades que tivemos de adaptação ao nosso trabalho, a gente enxergou algumas oportunidades. Nos procuraram um agente de turismo chamado Vinícius Ferreira para trabalhar com a gente na área comercial, uma pessoa muito comunicativa e que deu muito certo. E, de repente, como ele estava vendendo seguro viagens e ele trabalha com turismo, ele nos propôs, Jaime, por que não também agregar pacotes turísticos? Hoje, o Grupo Confidecor conta com braços importantes, como a Confitur, uma agência completa de turismo, e a Confdesign, uma agência de publicidade. O Jaime viu uma oportunidade de negócio na pandemia, e a gente também, de integrar a Confitur, essa agência de viagens, ao Grupo Confidecor. Então, a gente conseguiu ofertar hoje para os clientes da Confidecor um serviço a mais. E também, para os nossos clientes da agência de turismo, também a gente consegue ofertar um serviço a mais, por exemplo, o seguro viagem, a pessoa que fecha um pacote com a gente, por exemplo, hoje, ela já fecha o seguro viagem, ela também pode usufruir dos empresários, no caso, da nossa agência de publicidade. E a própria Confitur também, hoje, usufrui da publicidade da Confdesign. A Confidecor foi um cliente meu, eu fiz o branding deles, e quando a gente fez, lá em 2017, o Jaime gostou muito da mudança, os clientes também gostaram, então teve um efeito, e ele quis disponibilizar esse serviço para outros clientes dele. O que nós costumamos fazer, que é um dos nossos diferenciais, na verdade, é um estudo profundo da situação da marca e da concorrência, ou seja, digamos que o ambiente em que a marca está inserida, para, a partir daí, criar uma estratégia de divulgação que envolve tudo, praticamente, desde a criação de um padrão de cores, padrão tipográfico, a criação de uma identidade visual com essa, e site, publicidade, o que for necessário, a gente trabalha com todas as áreas. E este trabalho tem gerado frutos positivos. O pessoal adorou a marca, antigamente a gente não tinha marca, assim, relacionada à retina, né, e como minha especialidade é realmente retina, que eu faço mais na minha vida retina, então tinha que ter o nome retina no meio. E aí a gente, junto, foi atrás e acabou fazendo esse logo, que foi ótimo. Estou muito satisfeito. Veio a criação do zero, de todo o conceito, de tudo aquilo que a gente, muito além daquilo que a gente esperava. Eu posso dizer que a Docap só nasceu graças à parceria com o ConfDesign. O trabalho que eles fizeram com nós em relação ao cambio de imagem foi esplêndido, independentemente da nossa negação, a priori em o cambio da marca. Hoje estamos muito agradecidos e muito contentos. Quem trabalha na ConfDesign também se orgulha do presente e dos planos futuros da empresa. Eu fico muito feliz, né, uma empresa que está crescendo bastante. Eu comecei desde o início e é muito legal a gente ver esse desenvolvimento que ela está tendo, né, tanto na equipe como nos projetos. E eu fico muito feliz e eu tenho certeza que ela vai continuar crescendo. E a oportunidade que eu estou tendo de estar trabalhando nessa empresa com uma equipe tão entrosada, que se dá tão bem e com uma empresa que está crescendo tanto, me dando a oportunidade de me desenvolver, isso é ótimo para mim. Este é o grupo ConfDecor, com empresas que buscam continuamente o crescimento, sem deixar de oferecer um serviço de excelência em todas as áreas que atuam. e aí e aí e aí e aí Obrigado.